Após três meses internada em um hospital em Teresina, a ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Colônia do Piauí, Kátia Tapetí, já se encontra em casa, no município de Colônia, a 110 quilômetros de Picos. No início de janeiro, Kátia deu entrada no hospital regional Deolindo Couto, em Oeiras, mas devido ao quadro de saúde, foi transferida para a capital. O diagnóstico foi de um quadro de pneumonia. No período que ficou internada na UTI, no Hospital São Paulo, ela ainda chegou a ser entubada, fez hemodiálise e foi submetida a uma cirurgia de traqueostomia, ficando impossibilitada de falar por algumas semanas. A ex-vice-prefeita teve alta hospitalar no último final de semana e desde sábado se encontra em casa, na cidade de Colônia. Com 73 anos, Kátia foi a primeira transexual a se eleger para um cargo político no Brasil no início da década de 90. A piauiense é conhecida nacionalmente com direito a um filme sobre a história dela. É uma referência no Brasil na luta por direitos da população LGBTQIA+. Acesse o site www.fim.com.br